Oi, oi gente, aqui é o Steel, e hoje eu tenho aqui pra vocês essa sucata chinesa PLZ 83-130, que foi a recompensa desse evento aqui, Inferno Cannon. E tipo, cara, é um tanque muito estranho e muito, assim, situacional. Se você pegar um mapa grande e você souber medir a distância no olho, ele é perfeito, porque ele tem um canhão de 130mm, com a munição a PHE que penetra 313mm e que dá um dano ótimo dentro do tanque. Mas tipo, a velocidade que a sua torre gira não é nada boa, não é nada boa, tem um reload de 15 segundos e nem é autoloader, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, nem é autoloader. E tipo, sua chance de sobrevivência quando você leva um tiro é muito, muito baixa. E quando você leva um tiro aqui na torre, normalmente vai quebrar o mecanismo vertical e você não vai conseguir mexer o canhão. Mas tirando essas partes, assim, ele é muito bom, se você conseguir se adaptar com ele, você vai sair muito bem com ele. Tem um motor forte pro peso dele, consegue levar ele a 56km por hora, que é muito bom. E ele fica aqui no, peraí, que eu tava olhando os aviões, ele fica aqui no nível 5, é 5? É, 5 da China. Bem, então aí não tem muito mais o que falar sobre ele, né? Eu não gosto de veículo chinês, nunca gostei de veículo chinês, tenho um preconceito com veículo chinês. Mas esse aqui, o canhão dele é bem satisfatório. E tipo, eu não acho que valeu a pena esse tanque pra um evento desse. Porque tipo, aqui na Suécia, teve esse tanque aqui, ó. Em um evento bem semelhante. Eu acho esse daqui muito melhor. Incrivelmente melhor do que o PLZ. Mas é isso, não tem muito o que falar sobre ele. Fiquem aí com o vídeo. A gente pegou umas batalhas bem assim, mais ou menos, mas tá bom. Bora lá, cara. Nossa, vai ser uma infestação desse tanque no 6-3, tá? Misericórdia. Na primeira semana vai ser uma infestação disso aqui. Ok. Vamos aproximar devagar daqui. Pô, o que é, amigo? O que é que você deu o tiro, cara? Oi. M18. Alguma coisa bem pesada vindo aqui, tá? Tem mais uma vindo. Opa. Opa. Torresinha pulou, fio. Opa. Toma, T-34. Opa. E tem alguma coisa aqui, tá? Foi. Ok. Ai, tem mais um ali atrás. Mas tá meio que cercado aqui agora, velho. Peraí. Ó. Ó o M41, ó. Tá vindo. Foi. Meu Deus. Foda que eu vi o canhão. Bem que algum... Meu Deus. Eu ia falar bem que algum avião podia vincar, né? Não tapa nesse cara aqui pra mim. Ah, velho. Ele teve a mesma ideia que eu. Filho da puta, cara. Bora respawnar. Aham. E aí, amigo? Toma. Mano, que munição gostosa de usar, velho. Meu Deus do céu. É muito satisfatório. A MX-M4 nas nossas costas. Vai se ele vem por aqui. Se ele vem por aqui... É morte. Agora eu acho que ele já recarregou, né, velho. Ah, que merda, cara. Mano, ele recarregou muito rápido, mano. Que isso? Quanto tempo de reload de T29 tem? Pra mim que era um pouquinho mais. Mas pelo menos fizemos 8 kills, velho. Tá ótimo. Meu Deus. Finalmente. Um mapa grande, cara. Pena que não é dar um tir. Se fosse um mapa grande e dar um tir, ia ser perfeito. Nossa, o tanto de Vidar. Puta que pariu. Sabia, velho. Que ia encher de Vidar ali. Sabia. Eu não preciso de telemica igual os cabaços dos Vidar. Que eu sei a distância no olho, velho. Mas mesmo assim, se eu tivesse o Telemetro aqui, eu ia ser muito mais feliz. Foi um. Ah, é o Swing Fire que tá atirando esses mísseis. Caramba. Legal. Eu quase não vejo o pessoal jogando questões. Foi mais um. Telemetro, senhores. É para os fracos. O negócio é estudar o mapa. E ter a distância no Zoi. Ó, fica vendo. Pegador, tanco de combustível. E tem um Vidar que tá virando em mim, ó. Vou tentar pegar um desses Vidar, tá? Em vez de pegar o T-34, eu vou pegar um Vidar. Foi um. E eu aqui só na minha medição de olho. Tô fazendo mais que ele. Foi mais um. Ah lá, tem outra coisa subindo. Pegou. Nossa, que sorte. Que esse carinha deu, véi. Toma. Nossa senhora, véi. Vamos ver o que a gente consegue fazer nele. Tomou. Tem uma bosta de um MX. MX é alguma coisa. Tem um esquisito esse tanque, véi. Nossa. Meu coração gelou, véi. Nú. O que é aquilo, hein? É um Vidar? Ai. Tomei lá de cima. Minha metralhadora saísse da frente era bom, né? Ah. Vem, vem. Sabia que era aquele MX-60 esquisito, véi. Ganhamos, véi. 7 kills. Tá bom. Embora, véi. A gente caiu... 8-3. 8-0. 8-3. É ruim, mas... Não é terrível. Dá pra aguentar um 8-3 tranquilo, véi. Usar da velocidade pra ganhar uma posição boa aqui no início. Segurar eles, véi. Não vou avançar demais pra eu não ficar sozinho. Porque eu tenho que andar junto com o time, né? Porque... Isso aqui, amigo, é forte, mas não é... Um mouse da vida, né? Nossa, parecia que ele sabia que ele ia morrer, que ele só chegou ali e ficou paradinho. Ele aceitou o destino dele. Eu vi uma coisa atirando ali, ó. Olha lá. Foi também. Vidar. Nossa, que delícia. Matar Vidar é o que eu mais gosto nesse BR. Amo matar Vidar. Nossa senhora. Tomua. Tá vendo, véi? Por isso que é bom você ter uma velocidade boa. Você ganha umas posições muito fortes no início. Depois é só segurar. E eu sou o que tá mais avançado no meu time. O resto tá bem recaído, véi. V6. Foi. Ai, meu Deus. Não tem muito nada. Puta que pariu. Eu tava falando... Essa munição, ela é muito troll, véi. Porque, tipo, tem vezes que ela explode dentro do tanque e faz muita estrada. Tem vezes que ela não faz porra nenhuma. Principalmente em bloco de motor. Tem vezes que em bloco de motor ela só quebra o radiador. Vamos pegar aí. Velho de jogo já. Nossa. Olha que eu apertei pra eu atirar no STRB, véi. Ah, Vidar. Espera. Espera. Oi, Vidar. Tchau, Vidar. Ai. Meu Deus. Pelera. Meu pai amado. Tomei, nó. Já era. Nossa. Sobrevivi. Vai, meu filho. Mais rápido. Mais rápido. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Como? Como? Como isso, véi? Ai. Fox. Ah, quebrou o bagulho de mexer o canhão, véi. Não, bagulho de mexer. Mano, eu não tô acreditando. Não acredito. Já tinha... Que o cara do Vidar tava aqui de novo, véi. Nossa senhora. É muito nojento, cara. Tenho certeza que ele ainda tá ali ainda. O cara já tá atirando aqui em mim. Tenho certeza que é o coreano, puto. Ah lá, o que que eu falei? Cadê essa praga? Tava até do mato, véi. Mais 7 kills, tá bom. Mano, eu vou tentar fazer um zabai de sniper aqui, tá? Sei que vai dar bosta, mas eu vou tentar. Eu quero tentar ficar a longa distância com esse canhão, cara. Ah lá. Ah. Tome. Tadinho. Opa. Bom, mo... Nossa, o ângulo que esse canhão penetrou. É muito forte, cara. Não tem essa. Ai. Nossa, o reload vai tá enorme, véi. Meu Deus. Ai. Ahn... Oi? Nossa, tem um cara aí de SU, ah. Tome. De SU não, é M42. Maldita Duster. Pô. Ahn... Ahn... Italiano. Tafadinho, cara. Vindo de fininho. Puta que pariu. Volta. Vem, amigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tiger, ó. Hum... Não vai morrer daqui a pouco, cara. Pra avião. Então, é. Prefiro dar minha kill pra quem tá distante do que pra quem tá de avião. É. Foi pra quem tá de avião de todo jeito. Mano, avião é muito desbalanceado, cara. Meu Deus do céu. Passou da hora da gaijinha fazer batalha distante sem avião, véi. Fique vendo. Ó. Ó. O que eu falei? Ai, ai. Balanceado, gente. Balanceado. Conclusões finais sobre o PLZ. Valeu a pena? Na minha opinião, não. Não valeu a pena. Grandar todo aquele evento pra um tank assim. Mas tem gente que vai gostar dele. Porque ele é um tank assim que não é ruim, extremamente horrível. É que ele é muito situacional, cara. Bem, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Comente alguma coisinha. Considere se tornar membro. E até o próximo vídeo.